Música Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Seu Direito. Com a reforma trabalhista, algumas dúvidas que estavam pendentes no mundo jurídico foram solucionadas. Uma delas é nós conseguirmos diferenciar quem é autônomo de quem é empregado. Aliás, você sabe que essa era uma dúvida muito grande que existia dentro dos tribunais. Por exemplo, motorista. Ele pode ser autônomo ou ele tem que ser um empregado com carteira de trabalho, CLT? Será que necessariamente um parceiro tem que ser empregado ou ele tem que ser autônomo? Como eu diferencio isso? Às vezes, talvez você, empresário, chamava alguém para te ajudar na sua empresa a prestar um serviço bem específico. Talvez um montador de imóveis, talvez um motorista, talvez um representante. E muitas vezes, anos depois de uma prestação de serviço, entra na justiça e a justiça tem reconhecido o vínculo empregatício, levando você a pagar todas as verbas trabalhistas como se empregado ele fosse. Para trazer todas essas dúvidas jurídicas, será que prestar serviço uma vez? Não, duas? Três? Quatro? Quantas vezes que constitui alguém diferenciar de autônomo para empregado? Para trazer essas soluções jurídicas, a reforma trabalhista trouxe a definição do que seria um autônomo pessoa física e como o constituiria o autônomo pessoa física. Vamos falar um pouquinho dele. Algumas características para que essa pessoa que você tem na sua empresa e presta serviço, ou você que presta serviço para alguma empresa, possa entender que seria autônomo. Primeiro, o autônomo... Eu vou falar algumas características, ok? Primeiro, o autônomo pode prestar serviço para vários tomadores de serviço. Logicamente, não é? Ele não tem vínculo exclusivamente com uma empresa. Ele pode prestar serviço para uma empresa de imóveis. Vamos usar um exemplo no motorista. Ele pode prestar serviço para uma empresa de imóveis, pode prestar serviço para uma empresa de veículos, pode prestar serviço para uma empresa de qualquer ramo que seja necessário à sua prestação de serviço. Primeira coisa, pode prestar serviço para várias. Segundo, não desvincula ele ser autônomo se ele prestar serviço para o mesmo ramo. Por exemplo, tem várias lojas de imóveis e ele presta serviço para todas elas. Deixa de ser autônomo? Não, não deixa. No contrato com o autônomo, eu não posso colocar que ele tem exclusividade. Mas sabia que se ele prestar serviço só para mim, não perde o fato dele ser autônomo? Ou seja, ele pode ter a facultatividade de prestar serviço para outras empresas. Mas se por acaso ele presta serviço só para a minha, isso por si só não faz com que ele deixe de ser autônomo. E aí você poderia me perguntar, Felipe, mas então qual é a diferença ou qual é a exata diferença de um empregado para um autônomo? Porque eu consigo a seguinte visualização. Um empregado pode prestar serviço para uma mesma empresa todos os dias. E você acaba que me dizer que um autônomo também pode prestar serviço para a mesma empresa todos os dias. Qual seria a diferença? Bem, a reforma trabalhista trouxe um cenário para diferenciar. Esse cenário ela vai chamar de subordinação. Se existir subordinação, é considerado empregado. Se não existir subordinação, pode portanto ser considerado autônomo pessoa física. E você me pergunta, o que seria subordinação? Bem, sucintamente de falando, subordinação seria estar debaixo das ordens contínuas e reiteradas daquele que está tomando serviço. Por exemplo, um motorista, se ele chega na empresa, ele recebe a ordem. A ordem é única, global e exclusiva de prestação de serviço. Hoje você vai entregar estes produtos nestes endereços. Esta é a ordem. Agora dizer para este motorista, agora você vem aqui, agora você vai lá, agora você vem aqui, agora você faz aquilo, agora você faz este, agora você faz isso. Ah não, aí entra num cenário de subordinação. Entende? Ordens específicas não se caracterizam subordinação. Ordens que a qualquer momento estão à sua disposição, constituem subordinação. E esse é o liame, esse é o ponto que vai diferenciar autônomo de não autônomo. Lembrando que, se eu sou empregado, eu tenho todos os direitos trabalhistas atinentes a isso. Se eu sou um autônomo, eu tenho apenas o que foi combinado. Eu não tenho FGTS, eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu não tenho diversos direitos que são relacionados exclusivamente aos direitos trabalhistas. Portanto, você que é empresário, aprenda sobre isso. Procure seu advogado, tem maiores informações. Você que é empregado, aprenda sobre isso também. Considere quais são os seus direitos. Meu nome é Filipe Avila e esse é o programa Seu Direito.